Oi, pré-dois da Tia Zelma. Hoje a gente vai relembrar a família da letrinha B que nós vimos na outra aula. Então, a letrinha B, quando ela junta com a letrinha A, E, I, O e U, a gente já tem o Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. Vocês lembram? O B é da baleia, que a gente ouviu a musiquinha da baleia, que vocês gostam. Hoje a gente vai aprender uma outra família, a família da letrinha C. A Peppa e o George vieram mostrar para vocês o C do cavalo, o Cá, Có, Cu. E a tia trouxe as letrinhas separadas, o C. O C, quando junta com A, forma o Cá. Cá de cavalo, Cá de cachorro, de camelo, de cama. Letrinha C, C com um A, faz Cá. É uma família pequena, porque só tem o Cá, o Có e o Cu. Có de coelho, de comida, de corda. Então, C com um A, faz Cá. C com um U, faz Cu. O Cu da Cú é Cá. Então, lembra da família Cá, Có, Cu, Cá, Có, Cu. Faz a atividade que a tia preparou para vocês. Faz uma letra bonita, que quando a gente voltar disso tudo, a tia vai ver, vai querer ver bem bonito o dever de vocês. Vou colar na nossa salinha, ó, os cartazes da Peppa e do George, para você sempre olhar para poder fazer as atividades, tá bom? Então, ó, beijinhos, até uma nossa próxima aulinha. Faz bonito, que a tia vai ficar feliz e vai colar desenho para vocês, tá bom? E não esquece depois de levar na secretaria a folhinha, para a tia Zama poder corrigir, tá? Então, beijinhos e até a nossa próxima aula.